Os seis municípios da Calha do Rio Madeira estão em estado de atenção por causa da cheia. O alerta foi emitido hoje pela Defesa Civil do Amazonas. Nesse primeiro momento, as prefeituras de Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Apuí, Borba e Nova Olinda do Norte devem adotar medidas preventivas para identificar os principais pontos de risco em cada local. E olha, é bom os moradores dessas cidades se prepararem, porque a previsão do CIPAM é de chuvas acima da média nos próximos meses para o sul do Amazonas, na região do Madeira. Aqui no Amazonas, mais de 20 mil aposentados ainda não foram aos bancos para comprovar que estão vivos. E o prazo está terminando. Quem deixar de fazer essa comprovação pode ter o benefício da aposentadoria suspenso. 28 de fevereiro. Este é o prazo. São só mais alguns dias e mesmo assim ainda é grande o número de aposentados pendentes. Quem deixar de fazer a comprovação pode ficar sem receber. Você pode estar se perguntando o motivo de ter que fazer isso, mas a explicação é simples. Esta é uma forma que o INSS tem de ter certeza que você está vivo. E de saber também se há uma outra pessoa recebendo o benefício indevido no seu lugar. Até porque isso é fraude, é crime. Para comprovar a vida, basta ir à agência onde o benefício é pago e levar um documento de identificação com foto. O seu Wagner fez isso ainda no ano passado. É importante fazer porque comprova que você está em dias e está recebendo o seu benefício. Que não tem ninguém recebendo o seu lugar, né? Que não tem ninguém recebendo. O seu faz como sempre essa comprovação de vida? Eu faço no caixa eletrônico. Mas também pode fazer na agência se quiser. Pode fazer na agência. Já fiz mais duas vezes na agência. É bom fazer isso mesmo. Imagina ficar sem receber? Não é para tanto, né, seu Manuel? Às vezes eu estou esquecido, eu ouço e vejo na televisão. Aí eu me entoco, entendeu? Aí eu passo no banco e faço. É difícil, né? Se não fizer essa comprovação, acaba o benefício ficando interrompido. Imagina o cara ficar sem dinheiro. Não renova. Mas, claro, é melhor evitar. Com certeza. Olha, quem tem um modelo de televisão antigo em casa precisa adquirir um conversor digital até o fim de maio. É quando o sinal da TV analógica vai ser desligado. Ele é gratuito para quem é de baixa renda. Veja na reportagem. Sinal ruim. É problema que a dona Glaucia já sabe como resolver. Não, ela não vai comprar uma televisão nova. Vai atrás de um conversor digital e de graça. Como eu tenho o Bolsa Família, está dando todo tempo na televisão, né? Que quem tem o Bolsa Família vai receber de graça esse aparelho, né? Ela tem direito a um kit de conversor digital sem pagar nada. Eles já estão disponíveis aqui na capital. Quem tem direito são as pessoas que são inscritas nos programas sociais do governo federal. Como Bolsa Família, Pronatec, Benefício Continuado, Tarifa Social de Energia e vários outros. São mais de 20 benefícios. Por isso que a gente indica que as pessoas entrem em contato, procurem a Seja Digital para poder saber se tem ou não tem benefício. Quem precisa, basta procurar um ponto de atendimento. As pessoas podem procurar um ponto de aconselhamento nos PACs e nos CRAS da cidade de Manaus. Elas têm que vir com NIS, nem mãos, com número de inscrição social e procurar. O nosso atendente vai estar nos PACs e nos CRAS da cidade de Manaus atendendo. Mas também podem ligar para o 147, a ligação é gratuita, 7 dias por semana, 24 horas por dia. E também podem entrar no site sejadigital.com.br barra kit. Os aparelhos são necessários porque a programação dos canais abertos de televisão será transmitida apenas pelo sinal digital. Quem não está inscrito em programas do governo pode comprar o conversor por até 100 reais. Nesta loja, a procura tem sido grande. Em dezembro, já começou a procura muito por conta. Esse ano, nós temos Copa do Mundo, temos o desligamento do sinal analógico. Tudo isso gera, e fora as facilidades de pagamento que nós temos. Então, gera uma demanda maior. O crescimento, nós já estamos sentindo esse crescimento. Até o final de 2018, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações espera desligar o sinal analógico em 1.300 municípios do país. Essa edição do Jornal em Tempo termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo no portal Em Tempo, na nossa página, no Facebook e também no YouTube. Uma ótima noite, um ótimo fim de semana para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho